Olá pessoal, a delícia sem glúten que vamos fazer hoje é o mini hambúrguer Vamos utilizar 400 gramas de mix de farinha Aquele que a gente prepara com 200 gramas de farinha de arroz, 200 gramas de polvilho doce e 2 colheres de chá de goma xantana Você já fez esse mix outras vezes em outras receitas Vamos acrescentar aqui também 3 colheres de açúcar, açúcar refinado branco Logo em seguida vamos colocar 10 gramas de fermento biológico seco Vamos misturar na nossa farinha Vamos abrir um buraquinho aqui no centro da massa e colocar 2 ovos inteiros E 3 colheres de margarina ou manteiga se você preferir E vamos começar a misturar a massa de modo que a gente vá juntando todos os ingredientes e tornando uma massa homogênea Por último vamos colocar 150 ml de leite ou água morna Se você apoia a nossa iniciativa, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe Assim você ajuda outras pessoas a acharem as nossas delícias sem glúten Está aí a massa que nós vamos utilizar É essa a textura da nossa massa Você consegue perceber aí no vídeo? Agora vamos começar a enrolar os nossos mini hambúrgueres Eu passo uma porção de manteiga ou margarina nas mãos Para auxiliar na hora de enrolar os salgadinhos Ó, abro dessa forma que você percebe aí Vou abrindo a massa E vou rechear Coloco um presunto Um queijo E uma bolinha da carne Daquela nossa receita de almôndade Faço uma trouxinha, ó Como você percebe aí no vídeo Dou uma enroladinha E reservo na assadeira Para que vocês possam perceber Vamos fazer de novo juntos Ó, uma porção Passo redondinha Abro a massa E dessa vez vamos colocar Então Uma bolinha de carne Fechamos com uma trouxinha, ó Você pode observar Vou puxando as laterais do circulozinho de massa E dou uma enroladinha Faço uma bolinha E reserve de novo na nossa assadeira Você também tem a opção De colocar só o queijo, por exemplo E a bolinha de carne Ó, abro Da mesma forma que eu fiz as duas anteriores Coloco a bolinha E o queijo A carnezinha que eu vou botar dentro do mini hambúrguer É a mesma da almôndega Do nosso videozinho do canal Então você pode conferir Olhando lá Como se faz a carnezinha Pincelo gema de ovo Para dar aquele arzinho de confeitaria Deixe crescer depois por 10 minutos Enquanto isso O forno vai sendo aquecido Nesses 10 minutos A temperatura De 200 graus Coloco para assar Por mais ou menos 25 minutos O rendimento dessa receita É de aproximadamente 16 unidades Ficaram prontos Os hamburguinhos Bom apetite E até a próxima E até a próxima